né? Vou botar o... Ai, gente, eu não posso fazer isso aqui, não. Eu tenho que colocar ele no nível de edredom, ligar e apertar ou reutilizar porque esse edredom aqui ele vai lavar com o sobrinho em pó, pra tirar essa goma. Aí, quando chegar nessa última etapa aqui de enxágue, eu não vou deixar ele enxaguar. Eu vou direto pra centrifugação e vou levar ele pra minha máquina de tombamento. Que aí ela centrifuga e joga o cheiro de rica nele com o enxágue. Ai, mas essa máquina aqui é melhor pra ser daquele edredom, assim, quando tá muito volumoso. Porque a outra de 11 quilos, ela é muito pequena lá dentro. Aí eu fico, assim, com receios. Não sei se ele tivesse mais murcho, né? Falou nada. Nossa, que escuridão, mas a panela vai acender a luz, ó. Tô começando a dourar amendoim. Ai, meu Deus! Alexia, pausa. Olha! O brilho! Eu tô dourando amendoim? Ai, Geraldo, eu te falei, o negócio da pasta de amendoim, ó. Eu vou fazer pasta de amendoim, pra, assim, diminuir um pouco a vontade de comer as coisas, né? E eu vou fazer ela mais natural. Aí, quem me pergunta muito sobre essa panela aqui, essa panela aqui é uma fritadeira elétrica airfryer, só que ela é uma fritadeira americana. Quem me deu ela foi a minha irmã. Lá nos Estados Unidos eles costumam vender ela e ela chegou aqui no Brasil antes da pandemia. Nós compramos ela por 300 reais. hoje já passa de mil por causa do dólar, né? Porque ela é uma máquina americana. Mas ela tem essa hérice que ajuda, assim, os alimentos a ficarem uniformes. Essa panela é da Romap. Eu amo! Aí, a primeira coisa que você tem que fazer pra fazer a pasta de amendoim é dourar ele, né? Se não, não tem como. Ai, ai, eu espero que dure também o amendoim porque tem gente, sabe? Que eu não vou falar que vai de madrugada comer amendoim. Ou durante o dia mesmo. Eu espero que dure, né? Sebastião Bernardo. Eu não! Essa pessoa se chama-se Francisco. Eu não vou de madrugada comer amendoim. Eu não posso nem fazer a pasta de amendoim que ele taca o pote todinho. Que graça, hein? Que graça! Então, né? Mudança de plano. O boy não quer comer mateigo de amendoim. Eu só tenho um pacote de amendoim. Geraldo, fica pra próxima. Eu vou só triturar porque... Vamos dar desconto pra ele, gente. Hoje ele fez muita coisa. É... Eu vou... Triturar. Ui! Pronto. Aí eu pus uma colher... Duas colheres de açúcar e uma pitrada de sal pra meio quilo de amendoim. Aí a gente vai comendo assim o farelinho, né? Porque ele quis assim. Mas tá mais tadinho. Ele trabalhou tanto hoje. Que ele merece. Aí a próxima vez eu faço... A próxima vez eu faço a manteiga de amendoim. Mas quase que começou a chegar no ponto. Olha aqui, ó. Tá com um cheiro sensacional, gente. Sensacional. E por aqui... As gostosuras estão assim, ó. Batata frita. Macarrão sendo cozido. Amendoim que eu tritorei, né? Feijão que eu tô esperando perder a pressão. Tem uma beterraba também aqui dentro. E assim vai. E assim vai. Alexia! TV muda. Francisco, vem jantar! Beterraba. Feijão preto cozidinho, ó. Adoro. Macarronada com carne moída. Batatinha frita. Vamos jantar? Vamos? Vamos! E a gente... Domingo. Não pus vídeo ontem que foi sábado. Mas esse vídeo vai na segunda-feira. Sol de 600 graus! Eu... Tô indo no banco. Vou tirar um cash. Vou... Lá na feira. Vou... Pra comprar verduras. Hoje o Francisco não está comigo. Porque... Ele está muito cansado. Ele trabalhou muito ontem. Ajeitando as coisas da casa lá. Aí como as verduras, assim, fora da feira. Tem um olho da cara. Aí eu falei pra ele. Eu ia tentar pegar. O que estiver lá. Apesar de que são... Nove e pouca, né? Então assim, vou ter que andar demais. Mulher, esse tá assim. Do jeito que eu gosto. É... A cidade está vazia. Porque é domingo. Eu não ligo porque... O que que acontece? Eu não... Eu gosto de mufuca. Mas eu gosto de mufuca fora da cidade onde eu moro. Então... Aqui eu não gosto não. Porque aqui... Não é sendo muito preconceituoso. Mas as pessoas aqui, elas têm um pouco, assim... De comportamento que eu não agrado muito. Por exemplo... Por exemplo... Às vezes eu tô gravando. Eu vou conversando com alguém pelo celular. Eu não sou uma pessoa doida. Eu não converso sozinho. Eu não tenho alucinação. Eu não corro risco pra sociedade. É... Eu vou fazer isso. Senão que eu tô incomodando ela. Mas não se diz de maldade. Eu sou sendo eu. Então assim... As pessoas aqui da cidade, elas são assim. E além de tudo, tem a questão de assim... É... Antes... Eu comprava muitas coisas aqui em Muriá. É... Com o surgimento e... O avanço da internet... E a... A possibilidade de você comprar as coisas... Pela internet... Dividir... Pagar um pouco mais barato... Ter coisas que a própria cidade não tem... Eu... Me deu mais força pra eu poder... Comprar... É... Na internet... Mas... A questão é a seguinte... Eu sempre tive um problema... Ao entrar nas lojas... Porque assim... Hoje eu estou arrumada assim, ó... É... Eu tô do jeito que eu levantei e saí de casa... Meu cabelo está lindo... E eu estou me sentindo gostoso assim... É... As pessoas aqui, elas sabem muito a aparência... Então pra você assim... Ser bem receptivo e bem tratado... Você tem que enxergar com uma roupa de certa marca... Você tem que enxergar assim... É... Com o carro alinhado... Então assim... Eu acho que isso são só utensílios, né... Que o que vale é o que está dentro do templo... Que é o nosso corpo... Mas... Infelizmente... A grande maioria das lojas aqui são assim... Então por exemplo... Se eu chegar do jeito que eu estou aqui, ó... É... Numa loja... Chique pra comprar um sapato... Eles não vão me tratar bem... Eles vão me olhar de cima e embaixo... Vão falar que não tem... Você entendeu? Agora se eu chegar... É... É... Arrumado... Nossa... Tratar eu aqui, ó... Eu sou completamente contra isso... Mas... Na minha cidade é assim... Então assim... Eu não gosto da muvuca aqui por conta disso... Eu gosto de andar... É... Quando... Igual está aqui... Sem ninguém... Tranquilo... É... Mas tirando os povos menores... É... Eu me sinto muito seguro morando aqui... Porque apesar dos apesares... Eu posso andar com meu celular pela rua... Quando eu sou assaltado... É... Eu posso andar pra lá e pra cá... Você entendeu que... Eu estou de boa... Estou na minha... É tanto que eu fiz um vídeo uma vez... É... É... Eu vou só... Voltar no assunto... Depois eu volto pra isso... Eu fiz um vídeo uma vez... Eu fui dentro das lojas americanas... Eu fui com o celular... Várias e várias e várias e várias e várias e várias pessoas... Fazem vídeos dentro das lojas americanas... Nunca passou pelo que eu passei... É... O segurança pediu pra me desligar a câmera... Porque não podia gravar dentro das lojas americanas... Eu estava assim... Da forma que eu estou hoje... É... Eu senti... Que na realidade... Ele ficou com medo... Deu... Assim... Sei lá... Se é um... Alguma coisa... Não sei o que passou na cabeça dele... Mas... Respeitei... Não pus o pé lá mais com a câmera... Porque eu também sou assim... É... Aí voltando no assunto... Tirando isso... Eu me sinto muito segura em morar... Muito... Muito mesmo... Então assim... É... São vários pontos na balança... Né? Hoje o dia... Vai ser um pouco produtivo... Porque a minha caminhada do dia... Já começou em uma feira a pé... É... Eu... Vou na feira... Pretendo colocar algumas coisas na casa... Organizadas... Porque a minha casa... Está desorganizada... E eu não estou me sentindo enquadrado nela... Por conta da... Ai... Meu Deus... Por conta da... Que é ajeitamento... Da engente, né? Aí... É... Eu estou indo lá... Vou organizar... Vou fazer de tudo possível... Para mostrar para vocês... Tudo não... Eu vou mostrar... Eu não vou mostrar a parte muito feia... É porque eu tenho vergonha... E eu sou muito vaidoso... E isso assim... Destrói a minha vaidade... Então assim... Eu... Vou tentar mostrar assim tudo... Mas assim... Com um certo limite... Das feiuras... Eu não vou mostrar não... Não falo nada, hein? Não falo nada... O pai ligou para mim... E ele... Que é isso? Eu falei assim... Ué... Estou andando depressa... Porque eu estou agitado, né? Mas ele corte... A paz... Invadiu o meu coração... E de repente... Encheu de paz... Como um vento de um tufão... Arrancando meus pés do chão... Invadindo o meu coração... E enchendo de paz... É assim que eu estou, gente... Morrendo de vergonha, né? Porque eu não tenho a música do Derrado... Mas é... Vocês ouvem a música do Gilberto Gil, a paz? Porque ele é simplesmente... É... A verdadeira invasão... De paz... Exatamente... Ai, meu Deus... Meu Deus... Não falo nada... E eu estou andando depressa... Olha os cabelos como estão... Eu estou amando... Menos é mais... Eu, antigamente... Tinha um ritual de passar com o sonador... Não... Agora é só shampoo e creme de mentir... Hoje eu fico belíssima... Né? Não falo nada... Não falo nada... Eu amo meu cabelo... Não me cortem meu cabelo... Porque se cortar meu cabelo... Me corta minha vaidade... É corta um braço meu... Não gosto... Porque o cabelo... Eu jogo assim, ó... Aí eu me sinto assim... Bem sexy... Como diz o Francisco... Eu estava com uma cara... De quem tinha acabado de... Ó... Aí assim... Eu pensei assim... Meu Deus... A minha vaidade foi toda... Né? Aí o cabelo me deixa assim... Com aquela cara de prazer... Eu adoro... Eu adoro... Ai... É maravilhoso... Maravilhoso... É... Eu cheguei na feira... Ela está bem cheia... Eu não sei se eu vou conseguir mostrar muito lá dentro... Mas... Vou tentar... Porque... Vai que alguém esbarra meu celular canichão, né? E eu não posso deixar meu celular canichão... Apesar dele ter proteção... Ter películas e tudo mais... Mas eu não posso porque... Não faz bem pro celular... E eu não quero comprar outra agora... Só depois de um ano... Porque eu tenho outros planos... E eu não posso gastar dinheiro com o celular... Né? Aí... Vamos entrar na feira... Começando por aqui, né? E depois eu volto... Aí eu cheguei... Morto, cansado... Meu Deus... Ai... Esqueci até de falar com o Francisco... Foi por eu deixar as coisas ali... Pra eu não poder... Mostrar pra vocês o que eu comprei... Nossa... Tá quente demais... Demais... Não tô nem conseguindo levantar do colchão... Eu comprei... É... Quiabo... Batata... Tomate... Ovo... Alface... Cebolinha... Salsinha... Banana... E uva... Gastei 50 reais... Aí eu vou descansar aqui um bocadinho... Vou começar a fazer almoço... Acho que eu vou fazer arroz... Quiabo... Angu... E... Frango... Mas eu não tenho certeza... Eu vou só repor... Repor... Minhas energias aqui, né? Não poder fazer o almoço... Ai... Meu Deus... Ninguém merece... Ninguém merece... Então, né? Pra encerrar o domingo... 2h39 da tarde atrasado... Temos arroz... Soltinho... Couve... Quiabo com frango... E feijão preto... Vamos almoçar, gente? Vamos! 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 E aí